A questão da meritocracia vai pesar no argumento comunista, porque eles não acreditam em meritocracia. O problema é que eu não gosto de meritocracia, como um conceito, e isso eu posso fazer até um teste aqui com os amigos, principalmente os amigos de esquerda, o que é mérito? Meritocracia seria basicamente Kratos, a ideia de Kratos já é etimologicamente algo que remete a poder, e é um poder violento, seria o poder violento do mérito? Etimologicamente já é uma palavra que tem o problema do Kratos, do peso do Kratos, certo? O Kratos grego, né? Ah, mano, eu não sei o que está acontecendo com esse jogo. Não, peraí, 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 eu quero ver o que está pesando aqui. Defina mérito. Se o comunista, o esquerdista e até o cara de direita não souber definir o que é mérito, então você não sabe o que é meritocracia. Meritocracia é uma palavra de justaposição de mérito com o Kratos, né, então você está juntando o poder do mérito e um poder até num sentido já ressignificado, porque não é mais o Kratos, que seria o poder violento do mérito, né, porque aí se a gente fosse usar o poder violento do mérito, seria, por exemplo, um mérito militar, por que não, certo? O que é meritocracia? Defina um meritocracia. Qual a essência da meritocracia? O método etimológico para você definir a palavra é muito importante. E os caras, mérito para eles é o quê? Valor de trabalho? O seu mérito é você ganhar de acordo com o seu trabalho? Porque para um economista moderno, o mérito não está no trabalho, mas está no atendimento das demandas, né, maximizando recursos e minimizando custos, né, isso é mérito, é isso que vai aumentar o lucro e isso que vai transformar você em mais ícone. Então, desse ponto de vista, um cara que enriquecesse num plano livre mercado, ele teria mérito porque ele estaria maximizando a utilidade das pessoas e minimizando custos, né. Agora, para um comunista ou para um economista clássico, não, porque o valor está no trabalho, né. O que é mérito? Se a gente não entrar, é por isso que eu falo que, assim, eu não sou, eu falo que não sou inteligente o suficiente para me chamar de tomista porque me falta estudo de filosofia clássica ainda e filosofia medieval para chegar e falar que, não, eu adoto uma determinada posição, tal, na história do pensamento filosófico. Eu gosto muito do concretismo do Mário Ferreira dos Santos e tudo mais, mas a ideia de conceitualismo, de entender o conceito, não ser nominalista, simplesmente, ah, não existe o referencial na realidade. Existe o referencial na realidade, mas os conceitos diferem e a gente tem que analisar os conceitos. Se a gente não analisar os conceitos, a gente não sabe do que a gente está falando, entendeu? Não sabe do que a gente está falando. Então, você pegar e falar, ah, vamos falar de meritocracia. A meritocracia virou uma palavra que muitas pessoas falam, tem uma carga muito emocional, mas ninguém sabe o que é meritocracia. É simplesmente uma ideia de falar, ah, será, o cara mereceu, está aí, não sei o quê. Isso é algo muito subjetivo e depende muito da teoria do que a pessoa aprendeu, do que realmente é meritoso e do que não é, entendeu? E até mesmo dos padrões morais, então, tipo, esse negócio de meritocracia é complicado porque ninguém define, todo mundo acha que tem o mesmo entendimento e não tem o mesmo entendimento. Também que vocês não me veem falando de meritocracia porque eu teria que eu mesmo entender o que eu entendo por mérito e eu não faço muitos julgamentos de valor, entendeu? Aí vem a bosta dos comunistas que eu nem cito a palavra meritocracia e falam, ah, o que você está falando de meritocracia? Eu falo, não, cara, eu não falei nem de mérito. Como que eu falo de meritocracia, velho? Vai tomar no seu cu. Eu já estou por aqui com um marxista já, porque marxista é um bicho que relativiza a verdade, mas adora ser dono da verdade. É um cara que adora falar que não é moralista, mas a condenação dele é a economia de mercado, sobre o conceito, esse inimigo abstrato, a ordem do ser no sentido econômico. É extremamente moralista. É moralista. Como que você vai condenar a exploração do pobre se você não tiver um julgamento moral sobre isso? Você está fazendo um julgamento moral, cara. É um julgamento moral. É moral. Acabou. Não tem como dizer que não é moral. Você falar que, ah, não, o cara... Ah, não, o cara está explorando o pobre, isso daí é errado. Como que você vai dizer que isso é errado se não tem um parâmetro moral? Sabe? Cara, é impressionante. E aí você fala, mas isso não é moralista. Falar que não é moralista não te dá nenhuma substância. Nenhuma. Nenhuma. Esses caras são insuportáveis. E eles adoram ser o bastião da moralidade também. É... Como é que fala? É farezaísmo, sabe? O cara, ele quer ser... O marxista é o cara que ele quer ser o sinalizador da virtude. Fala, não, porque eles adoram sinalizar a virtude. Não tem virtude nenhuma, mas adoram sinalizar a virtude. Né? E depois quer falar que os outros são hipócritas, que os outros são não sei o quê. Mas, nossa, esses caras adoram sinalizar a virtude. Adoram falar que é não sei o quê. Até fiz um tweet sobre isso, ó. Recentemente. Que foi sobre uma outra treta, ó. Que foi sobre o... O Icaro de Carvalho. Que é um cara que eu não gosto, cara. É... Aí, ó. Falei assim. Quando o influencer fala coisas para alguém que defende a doutrina... Que alguém, né? Que defende a doutrina católica. Jamais deveria dizer e assume abertamente como é tia doutério no casamento. Expondo e humilhando sua família. Nem citei o nome dele. Os vermes dos youtubers ideológicos, no sentido wegeliano, não perdem tempo para fazer generalizações indevidas e ataques descorrer relacionados. E burros, como de costume. Eu não estou nem aí se vocês não se importam em serem lixos humanos. Porque eles assumem que são as merdas. Mas não venham com esse papinho... Esse papinho falso. Esse papinho merda de bom samaritano. Um negócio que não me desse em comunista. Rogando para si o monopólio da virtude. E eu estou falando comunista não só os... Não só os marxistas que realmente estudam. Porque esses daí ainda são menos mal. Mas os caras tipo Gustavo Gaiafato, Enebio, não sei o quê. Tipo, eles, os caras que lê meia dúzia de livros e se acham donos da verdade. Aí vai ler Rockford e lê um panfleto de rodoviária. Agora, o Gustavo Machado, pelo menos, ele lê a obra econômica de Marx. E não nega abertamente que não leu, porque na verdade ele leu. Vocês são tão moralistas em condenar seu inimigo abstrato, o capitalismo, a ordem do ser, no sentido econômico, quanto maior dos idealistas. Que eles adoram utilizar como um rótulo odioso. E tão hipócritas que não movem um dedo, um dedo, para ajudar os necessitados. Você já viu como ele está fazendo caridade? Tudo bem que tem o Júlio Lancelotti, mas ele é exceção de exceção, porque ele ainda é católico, ele ainda foi meio que idiota ao último desses caras. Querem que se vitimizem para que adotem sua ideologia reducionista, que visa estabelecer um paraíso na Terra e manetizar o fim humano na história, enquanto usam a própria ideologia para justificar o próprio fracasso e a acomodação. É isso que esses caras querem. É isso que... Esses são uns merdas que não ganham dinheiro com porra nenhuma, sabe? E querem se acomodar na ideologia. Tipo, não, o sistema tio primo, você é um coitadinho, não sei o quê. Eles não são proletários, não trabalham porra nenhuma, tudo playboy, velho. Tudo playboy. Esses caras... Esses caras... Mano, os caras de esquerda é playboy. Não é proletário, não é o cara que bota a mão na massa. Esse cara é conservador cristão. Tá ligado? É tudo um bando de playboy do caralho. Tipo, eu tenho um título acadêmico que fez a 18ª milionésima... Eu até errei o número aqui. Fez a milionésima tese sobre um determinado capítulo de alguma obra filosófica de Marx. Entendeu? É um dos caras que estão fazendo mais do mesmo. Estão se achando super foda na academia. O cara tem um título de história. Sem filosofia e sem economia e sem... Às vezes com literatura. O máximo de filosofia que o cara tem é Marx. Saca? E relacionados em marxistas. Sabe? Então... É um playboy. Certo? Um playboy. Que... Não ganha dinheiro. Se... E não é... Gente, eu sei. Ah, Pedro, é um adiôme. Não sei o que. Blá, 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 blá. Eu tô fazendo um comentário sociológico. Não tô fazendo uma crítica teórica como o vídeo que eu tinha sobre isso. E, mano, generalizações... Generalizações a gente faz... Às vezes de maneira até meio irresponsável. Eu estou dizendo que cada singular marxista é desse jeito. Existem marxistas bons. Né? É... Mas eu tô pegando o Tutuber. Tá? Tutuber. Vamos dizer Tutuber. Por exemplo, Tutuber e o Afegão Médio. Tá bom? O Afegão Médio. Né? Tá uma galera aqui, meu irmão. Sabe? Tá descontando essa frustração, saca? E... Ao invés de realmente buscar sucesso, ele quer se manter na ideologia. Porque a ideologia vai magnetizar o fim humano na história. E vai tirar ele da merda que ele tá. Da privada que ele tá. Entendeu? E ele já é filodoxo. Por quê? Porque ele tem um apego emocional com aquilo, cara. Você olhou o Ian Neves. O Ian Neves tem um corte lá que tá assim, na também. Ah, comunismo me deu razão de existência. Sabe? Esses caras perderam o transcendental. Eles precisam de alguma coisa que dê a razão de existência deles. Que seja a realização do fim humano na história. Entendeu? A ideologia, cara. As pessoas estão se identificando com ideologia, cara. A ideologia é um negócio que corrói o seu cérebro. Você não pode ter ideologia, cara. Ideologia é um negócio que vai te impedir de pensar. Que vai te proibir de fazer perguntas que quebrem aquele sistema. Entendeu? Perguntas que, por exemplo, Platão fazia. Saca? Que quebrem esse sistema. Que fala de onde subsiste o homem. Qual é a causa última do homem. E qual é a causa final do homem. Qual é a causa final da existência. Por que algo existe? Por que a realidade existe? Saca? Não, você tá saindo do homem concreto. Então você tá entrando num abstracionismo. Não faça essa pergunta. Entendeu? Você tem que... Você não tem que entender a realidade. Você tem que transformar a realidade. Entendeu? Você não tem que entender a economia de mercado. Por mais que o Marx... Pelo menos o Marx no Capital, ele faz um inquérito sobre a economia de mercado. Com a teoria dos clássicos, não tem nem muito errado. Baseado na cosmovisão dele. Que é uma cosmovisão problemática. Mas pelo menos ele tentou. Agora na tese 11, você conta o Fábio e fala... Não, chega de filósofos. Agora a gente tem que transformar a realidade. E é por causa dessa mentalidade boa que as pessoas querem transformar a realidade sem conhecer a realidade. É que nem dar murro em ponta de faca, cara. Entendeu? É foda, é foda, é foda, é foda, é foda. Entendeu? E é uma camada de playboy, mano. Não é o... O playboy, ele é o cara que tem essa mentalidade. Uma mentalidade de que... Mano, eu sou jovem. Eu sou jovem, sou melhor que a geração anterior. Esse conhecimento aí de experiência das gerações anteriores. É tudo uma bosta. Agora não. Agora a gente é científico. E a gente vai fazer uma parada foda que ninguém fez antes. A gente tem mais de 2 mil anos de história da humanidade. 5 mil anos. Que caralho que seja. Você realmente acha que você chegou com a ideia que vai solucionar todos os problemas da humanidade, cara? E você descobriu quais são as leis e qual é o fim último do ser humano na história, cara? É você realmente acha que você é esse cara? Pô, pelo amor de Deus, cara. Baixa tua bola. Baixa tua bola. Tem muita coisa pra você ler ainda. Muita coisa pra você ler ainda. Eu já fui esse cara. Relaxa. Eu não era marxista, mas já fui esse cara.